Arrastada pelo tempo Se foi minha mocidade Só deixando em minha vida Este rastro de saudade Meu destino feito vento Que conduz a tempestade Foi apagando o brilho Da minha felicidade Mesmo eu querendo ficar Ele me trouxe pra cá Nas garras dessa cidade Fala, seu Leôncio Vai fazer o que, seu Leôncio? Já peguei um prato de feijão maduro Feijão maduro Fazer farofa As mulheres vão preparar a farofa para nós comer Gente, hoje tem bastante mulher para cozinhar, seu Leôncio? Graças a Deus, seu Leôncio está com a família dele aqui hoje Estou recebendo ele com um bom coração Maravilha, vamos lá gente Aqui está o Nau Aqui está o Nau Fala Nau, faze o Nau Beleza? Bom demais Esse aqui é o Nau, irmão de uma Marlice É ele mesmo É ele mesmo, né Nau? É E aqui está o Taylor, né Taylor? Não Não E a mulherada aqui estamos colocando para quebrar na cozinha do seu Leôncio aqui hoje, hein gente? Fazendo aqui o feijão, feijão cataduca, você falou? É não, eu disse que é feijão rosinha Ah, feijão rosinha Isso Novinho 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 Aqui é minha irmã Vera Lúcia Fala Vera Opa Olha o povo aí Tudo jóia Aí gente, conhecendo Minas Gerais, né Vera? Sim O que você achou de Minas Gerais, Vera? Você está gostando? Nossa, experiência muito boa Experiência boa, né? Sim, estou gostando bastante daqui Seus pais eram de Minas, né? Sim Agora veio conhecer Minas Gerais Minas Gerais E ali está minha esposa É amor, o que você está fazendo aí, amor? Vamos fazer almoço aqui na Caio Sol Leôncio, né? É, aí Aqui vamos fazer uma maionese, João? Ah, vamos fazer uma maionese aqui, hoje no trangueca chique Aí, ó Vamos cozinhando aqui a batatinha e a cenoura Fazer um tropeiro Fazer um tropeiro Aí gente, o focãozinho já está aceso aqui, ó Franguecaipira Vamos fazer um tranguecaipira também Vamos escolher lá no terreiro o franguinho, né? Sim Aí, gente Mas vai fazer hoje o frango? É, ele disse que sim É, quer fazer hoje ainda Eita, é mal aqui mesmo, hein? Aí sim Ó, gente E ali tem um corinho de porco ainda, ó Sempre que vem aqui tem um corinho de porco, ó Corinho de porco defumado, hein? Gente, ó Sempre que eu gosto de mostrar esse piso aqui, ó Essa casa aqui, gente Tem muitos e muitos anos Por causa da família já não passou aqui por essa casa aqui, né? Aqui tá uns galinhas lá do seu Leôncio Ó lá, ó Agora pode ficar a vontade, viu? Ó, fica aí pra seu Denis Seu Denis, você quer dar uma casa já? Vamos de casa, né, seu Leôncio? Estamos aqui com o seu Leôncio Estamos aqui em Minas Gerais, Taioveiras Isso aí Isso aí, né, seu Leôncio? Vamos aqui mais uma vez no Mandacaru Ó o fogãozão aí Ó o fogãozão aqui Com a coisa boa Com a coisa boa, né, seu Leôncio? Olha lá, não tem quais são assim não Mas é que eu vou trazer Ah, ela vai trazer mais pra defumar? Isso aqui é gordura de porco, viu? Ah, gordura de porco Você põe aí no vidro Ótimo Fazer comida ali Com gordura de porco, né? Tem mais gordura aqui Que transforma Aqui, tem sempre o dedo Mas é... O seu Leôncio já tirou o leite hoje? Vou tirar agora Já há pouco tem leite Ah, vai tirar hoje? Ainda Ah, depois eu vou lá então acompanhar Vamos, se Deus quiser Aí, ó Tente passar um dia com o seu Leôncio aqui Isso aqui é a minha mamita Que eu levo todo dia a janta, ó Ah, é pra levar o almoço Ah, leva a jantinha Ah, pra levar a janta É que eu vou sozinho É, é Aí, ó Ó, a novinha Comprou agora, né, senhor Leôncio? Foi, essa eu já camei Duas É Aí, a mamitinha Aí, a mamitinha Ainda tem um osso aqui dentro O seu Leôncio, tem uma tábua Pra cortar carne? É Aqui, ó Só pra pegar aqui, ó Tem duas Tem uma pequena Outra tem salseira aí Aqui só não tem dinheiro Mas alguma coisinha O resto tem tudo, né, senhor Leôncio? Ah? O resto tem tudo, né O resto tem tudo E aqui tá os temperos, senhor Leôncio Isso aqui é os temperos? Tempero Ah, tempero O que tem aqui, será de tempero, velho? Coentro Ah, coentro Com sal e alho, será? É, tem o corão aqui, ó Ah, o corão Tem um rocavelho, tem um rocavelho Tem uma marlice aqui Aí, ó Aí, gente Comidinha caipira aqui hoje na roça Aqui vai sair uma caipira Aqui é o fato de pôr o leite Vou tirar daqui pra desacupar Coisa boa, né, senhor Leôncio? Toma aqui de novo, né, senhor Leôncio? De novo Graças a Deus Graças a Deus Chegou hoje Cheguei hoje aqui na fazenda do senhor Leôncio Agora é pra frente que nós vamos fazer coisa Aí, aqui é o coador de coar o leite Coar o leite Aí, ó Na boca do sabor e pronto Coisa ali Simples Coisa simples, simples, simples Tudo, tudo é simples Mas é que o coração Você perguntou, Teira Você vai tirar o leite? Daqui a pouco vai tirar Daqui a pouquinho Vai aparecer agora, né, Teira? Teira, aquele minerais Ó, tem a boca também, ó Ó, tem a boca também, ó Você é uma leitona, né, senhor Leôncio? Eu já trouxe ali cortado O frango do pobre é abóbora? É abóbora É abóbora Bom demais Ô, senhor Leôncio Não vai precisar fazer o frango hoje não Deixa nós fazer segunda, né Que já tem aqui uma Já trouxemos um bife, umas coisinhas de lá O que o senhor acha? Sei que acha Mas se quiser comer o frango, nós vamos Não, não Nós faz ele segunda-feira Segunda-feira nós vamos fazer mais uns vídeos aqui Nós já faz Aí eu venho mais cedo também E já planejo essa coisa Mais que hoje Nós vamos ir na outra fazenda Hoje já pode deixar com a maiorada Que eu sou aqui na Tucema Aí nós já faz E aí você vai ficar na segunda-feira, tá? Vem também Vem também Vem também Aí sim E aí você vai ficar aqui Vai ficar aqui Vamos posar aqui Vai ficar aqui O que você não vem também, mano? É, o Fabrício não sai, né O Fabrício tá aqui Aqui não vai passar mal Mas nós passa aí Não, calditeiro Calditeiro, dormir segunda-feira Passa mal, vai passar bem Só ir embora terça-feira, né, senhor Leôncio? Dormir naquela cama coro de boi Né, senhor Leôncio? Amanhã nós vamos dizer Deus quiser Amanhã nós vamos na Tayobeira Vamos na Tayobeira Na feira? Na feira Pessoal, acompanha aí o vídeo da feira Que havia a feira daqui muito grande Eu compro a escoladeirinha Que a escoladeirinha minha furou Ah, ela furou as escoladeiras Aí ela abandonou Eu até vou comprar outra dessa Que eu não fico Aí eu tô pior Que eu tô acendendo o fogo Agora nunca preveu a água aí Gente, amanhã nós vamos lá na feira de Tayobeiras Uma feira muito grande Vocês podem procurar no... Depois, né? Aqui no YouTube Que vocês vão ver, né, senhor Leôncio? Deus quiser A feira aqui de Tayobeiras E o senhor Leôncio vai junto Com nós lá, né, senhor Leôncio Comprar umas coisas lá também, né? Deus quiser Vamos lá, né? Que farto aqui Aqui tá a lenha do senhor Leôncio Usar aqui pra... Eu acho que eu vou na feira Você também vai na feira também? Rapaz do céu Ele quer sair no YouTube também Esse daqui é o netinho meu mais velho Esse é o mais velho? Você é? É o mais velho E meu sobrinho também É, é um sobrinho e neto Sobrinho e neto Esse moleque é de ouro, né? Esse menino é... Ó, gente, vamos... Tinal desceu lá embaixo Desceu lá embaixo Cachorro, cachorro caçador Ó, gente, nós estamos aqui Que lugar maravilhoso, hein? Pra vocês verem aqui, ó Lugar gostoso demais Pessoal, eu vou fazer vários vídeos aqui Com o senhor Leôncio Pra estar mostrando pra vocês aqui, viu? Lugar gostoso, gente Lugar bacana A sombra que tem ali Uma sombrana boa E ó o terreirão aqui, né, velho? Ó, gente Ó, gente Tá bacana O herado que tá fazendo comida hoje aqui, gente Segunda-feira vai ser o senhor Leôncio Que vai fazer um franguinho caipira E nós vamos estar mostrando pra vocês aqui Aqui no canal, sim, pra onde tudo, hein? Mostrando as coisas simples da roça Isso aqui é bem raiz E a coisa é tudo Tem um geladeiro a novo Comprou um geladeiro a novo, senhor Leôncio, ó É, comprei uma geladeirinha Aí sim, ó Ó Geladeirinha é uma vinha, aí sim Tá cheio, aí, ó Pão Boa demais Tem até um vinho, ó Tem até um vinhozinho, né, senhor Leôncio? Tem até um pouco de vinho Aí, ó Olha, gente, ali é um pote pra tomar uma água Beleza pura Vamos mostrando aos poucos, né? Pode filmar aí, viu? Aham, sim Vamos mostrar pro pessoal ver aqui Ó o banco, gente Tem piquinho aqui dentro também Mas nós já trouxemos piquinho cozido, senhor Leôncio Nós trouxemos ali o piquinho cozido, já Tem piquinho aqui, tem manchocas pra lijar ali Mas nós já trouxemos de tudo ali Olha o cacegado, tem de tudo ali Tem de tudo aqui É Ô, seu Delício Oi Depois você me deixou os cartãozinhos pra mim Ah, sim, sim Você prega um na geladeira Que o cara levou a geladeira velha com aquele cartãozinho Então tá, beleza, então Põe nós darmos um jeito aí, tá? Você tem dele ou não? Eu não tenho dele não Mas dá um jeito Vai dar um jeito depois Vai dar um jeito Todo mundo que chega aqui fica perguntando Perguntando, né, bom ter, né? É O pessoal já pega e já acessa lá no canal Sem vão de tudo Mandar um abraço pro meu amigo Ivan Souza Ivan Souza e Júlio César, hein? Que faz essas modas Do nosso canal aí Essas músicas raiz Falando da roça, gente Bacana demais, hein, gente? Pessoal, vai lá no YouTube E pesquisa lá Ivan Souza e Júlio César No YouTube Vou deixar o link O link do canal deles aqui Na descrição Só acessar lá que vocês vão ver Beleza? Ó, gente, que lugar maravilhoso Vamos mostrando aos poucos pra vocês aqui, gente Que não vai caber tudo no vídeo só mesmo, né? E aos poucos nós vai filmando pra você estar Matando a saudade da roça Gente, aqui tem muita coisa pra nós mostrar, hein? Tem aquela represa lá que nós vamos lá pescar depois Depois lá pra frente tem mais lugar pra nós mostrar Seu Lôncio vai tirar leite mais tarde Depois, segunda-feira, seu Lôncio vai fazer um Um franguinho caipira, né? Ó E aí, seu Lôncio, ficou boa a comida? Ó, tá deliciosa Ó, ó o tamanho do meu prato Ó lá, ó lá E é um pratinho de barro Ó, um pratinho de barro Aí, seu Lôncio, aí tem piqui, carne, maionese Maionese, piqui, carne, farofinha de feijão Farofinha de feijão, né, seu Lôncio? Quiabinho verde Quiabinho verde Uma delícia, né, seu Lôncio? Uhum E aqui tá as mulherada, gente Aí, amor, piquizinho Sim, ó, piquizinho, quiabinho Ó Maionese, farofinha de feijão 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 fresco Sim Delícia, né, meu Marlice? Tá um delícia E o piqui também, ó Ó, bom demais, né? Bom Pena que o seu futuro não tá aqui, né? É, meu amor, vai vir Vai vir Vai vir Quem sabe o ar da serra dele vim a hora que nós estiver aí, né? Verdade Verdade Ó lá Aqui, gente, ó Uma manhorezinha Aqui Esse feijão aqui não é feijão tropeiro, não, né? Feijão com farinha, né? É farofa Ah, farofa Tem torresmo no meio? Tem, né? Tem Ah, tem torresmo no meio aqui também, gente, ó Que delícia, ó Uma delícia, gente Feijão novinho, novinho Ó Novinho Ó, e aqui Ó, e aqui Uma carninha de boi Carninha de boi E aqui um quiabo E o piqui Mas beleza, pessoal Até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Deus abençoe a todos, hein? Hoje já estamos aqui no Seu Leão, assim Um almoço caipira Um almoço diferente Até o próximo vídeo aí, pessoal Se Deus quiser Deus abençoe a todos Era isso que eu queria E aí, posso dizer agora Antes tarde do que nunca Assim chegou minha hora Foi triste viver distante Isolado, mundo afora Tão longe da minha terra E do som dessa viola Quem cresceu em liberdade Prisioneiro se abavora Com a força da saudade Eu fugi lá da cidade Dei um jeito, vim embora Cheguei junto com o sol Que anunciava um novo dia De bagagem só Meu peito carregado De agonia Parece que a passarada Da minha dor já sabia Espalhando com o sol Espalhando com o seu canto Foi como se eu renascesse no momento que cheguei Com a roça Com a roça, meu cantinho Na terra que me criou Na terra em que me criei O meu coração pedia Era isso que eu queria Liberdade eu vou ter O meu coração pedia Era isso que eu queria Liberdade eu vou ter Mostrando as coisas Simples da roça É isso aí Nós vamos descendo Agora na beira De um rio Que é um paraíso É uma coisa muito bom Nada que dá para ver a cachorra A gente vai Agora fazer uma filmação Mesmo para ficar bom Vou boiar e gostar É isso aí Gente, aqui nós estamos Na região de Itaiobeiras Um abraço para o pessoal Que curte o canal Simplão de Tudo Estamos aqui hoje Com o seu Leôncio Esse aqui é o primeiro vídeo Que eu estou fazendo com o seu Leôncio Depois nós vamos fazer mais um vídeo Não é seu Leôncio? Isso aí Agora que nós começamos Fazer os vídeos Agora nós começamos Vai entrar no canal Simplão de Tudo Simplão de Tudo Vocês estão aí Curtindo um ótimo vídeo Aqui no canal Quem quiser curtir É só compartilhar No Simplão de Tudo De Minas Gerais É com nós mesmo É com nós mesmo Não é seu Leôncio? É isso aí Então de Minas Gerais Olha gente Que lugar lindo Seu Leôncio Está tudo verdinho Tudo verdinho Agora nesse tempo É bom por causa disso Que no tempo das águas Chuva Seu Leôncio O pessoal estava falando Que tem 30 anos Que não choca Igual está chovendo agora É verdade Verdade Eu estou achando Que uns 4 anos seguidos Vai ser bom Vai ser bom Vai ser bom Deus abençoe Passar uma pontinha Aqui que lugar bonito Aqui é um lugar do rio Aqui tem uma ponte Olha só que lindo Gente Aqui Olha Aqui chama o rio Do Tabago Domingo Isso está bom É Olha só Olha gente Olha lá Ele Gabão Gabão Muito lindo Gente Aqui já faz falta Fazenda Aqui Faz falta Fazenda Do homem Vamos lá Isso aí é uma barraginha Sim Tchau